Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero muito que esse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o preço que eu gastei, as coisas que eu comprei na festinha de um ano do Gael, do Poderoso Chefinho. Bom, já comecei anotando tudo que eu gastei desde o começo, porque eu queria já ter uma noção de quantidade de preço que se gasta numa festa, porque nas festas anteriores eu nunca cheguei a anotar todas as coisas, então não tinha noção nenhuma de quanto eu gastava. A gente não fez muita festa, essa foi a terceira. A primeira foi o aniversário do meu filho de Samuel, de um ano. A gente conseguiu alugar um espaço, porque não estávamos na pandemia, né? A gente conseguiu chamar bastante gente, todo mundo que a gente queria. Então foi uma festa, assim, um pouquinho grande, né? Mas eu não sei o preço que eu gastei, porque eu não anotei. A segunda festa foi agora, na pandemia, do meu filho de Samuel também de três anos, porque de dois anos a gente não fizemos pra ele. E foi uma coisa simples, aqui em casa, só os mais chegados, mas eu acabei não anotando também, o que eu gastei. Eu fui comprando aos poucos e tudo e eu acabei não anotando. E também não teve peg-monte, porque a gente mesmo fez, como foi um tema mais fácil, a gente foi fazendo bastante coisa em EVA, em papelão, então a gente foi fazendo aos poucos e a gente mesmo montou a decoração. Nessa festa do Gael de um ano, como é um ano, né? A gente sempre quer fazer uma coisa um pouquinho mais bonitinha, digamos assim, que é o primeiro ano do nosso filho, né? Mas como estamos na pandemia, a gente também fica um pouco limitada. Também não aluguei espaço, porque não pode chamar muita gente, então não tinha o porquê alugar espaço. Mas a gente fez, alugamos peg-monte, fez uma coisinha um pouquinho mais bonita pra ficar de recordação as fotos, né? Então eu acabei anotando todas as coisas. Tem vídeo das comprinhas aqui, eu fiz uma playlist pros vídeos da festinha de um ano, então tem uma playlist, tem todos os vídeos da decoração, a gente fazendo os personalizados, a gente montando os tubetes, a maletinha, todas as coisas que a gente fez em EVA, em papelão, os claquete. Então, se vocês se interessarem, depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês correm lá e assistem os outros vídeos da playlist, que tá muito legal. E a festa ficou muito boa, vou deixar aqui passando pra vocês as fotos, né? Pra vocês verem a decoração, pra vocês entenderem. Bom, eu tô com meu celular aqui, que foi aonde eu deixei todos os gastos, né? Aí eu vou começar falando pra vocês. A decoração foi peg-monte, a gente foi lá, pegou, montamos a gente mesmo e fomos lá e pegamos. O peg-monte é o quê? Painel redondo, os três cilindros e o display, as bandeiras, não tá incluso a bexiga, tá? No peg-monte. Então, foi essas coisas aí que vocês viram na foto. Essa foi o peg-monte. A gente conseguiu mesmo o valor de 150. Primeiro eu tinha achado por 180, mas eu não fechei com a mulher. E depois, quando tava quase chegando perto do aniversário, eu consegui achar por 150. Acabei fechando com essa mulher, que foi essa decoração aí que vocês viram. A gente também fizemos as camisetas personalizadas, que eu já mostrei no vídeo, ó. Eu tô com a minha aqui do Gael, vou mostrar pra vocês. Já tem vídeo aqui mostrando todas as camisetas. Então, a gente fizemos essas camisetas personalizadas. A gente só pagamos a nossa, que é a minha, do meu marido e a dos dois, né? Do Gael e do Samuel. Essas quadras ficou em 138 reais, essas camisetas personalizadas. Os personalizados, que no caso foi os tubetes, o cofre, as bexigas. Eu acho que foi isso. Tem um vídeo aqui que eu mostrei todas as comprinhas que a gente fizemos na Shope. Ficou no valor de 172 reais. Porém, a gente não utilizamos todos os tubetes. Porque a gente comprou o tubete pequeno, compramos aqueles tubetes normal. Compramos tubetes de fazer bolha. Não sei se vocês já viram, mas tem vídeo aqui no canal. E também compramos aqueles tubetes de número 1. A gente não usou todos esses tubetes, como eu falei no vídeo. Porque eu já ia deixar um pouquinho pra festinha do meu filho Samuel, que eu quero fazer o ano que vem, né? A gente também não utilizamos todos os cofres. A gente utilizou metade. Também não utilizamos todas as caixinhas de acrílico. Eu acho que a única coisa que a gente utilizou tudo foi a bexiga. Foi toda pra aniversário, que a gente não comprei no tema, né? Mas eu coloquei aqui o valor total que eu gastei no personalizado, que foi 172 nessa compra. A gente também compramos 125 reais de salgados. Teve aqueles mini salgados da festa, então foi 125 reais. Esqueci a quantidade de salgados que eu pedi, mas o valor foi esse. A gente também comprou umas lembrancinhas, que foi almoxaveiro. Vou deixar a foto passando aqui pra vocês. Vocês que já assistiram o vídeo já viram, ficou a coisinha mais fofa. Eles fizeram a arte, né? Com a fotinha dele, tudo do jeito que a gente pediu. A gente pediu 35 almoxaveiros. E ficou no valor de 50 reais. A gente também alugamos o Pula Pula, pequeno. Foi menor do que a gente alugou da outra vez. Porque não ia ter muita gente, né? Então, acho que a gente teve 5 crianças, 5 ou 6 crianças. Então, a gente utilizou aquele de 2 metros e 40, eu acho. Ficou no valor de 60 reais. Achei bem em conta esse Pula Pula, porque no meu filho do Samuel, no começo do ano, a gente pagou 100 reais. Então, acabei achando esse. Só que o outro era de 3 metros e pouquinho. Aí a gente alugou esse valor de 60 reais. Aí no mercado, em uma das compras do mercado, que a gente comprou o filho, as balas, as coisas pra encher a maletinha. E a vela, a confete, a bala de colombo, essas coisas, deu o valor de 96 reais e 50 centavos. Aí, na próxima vez que a gente foi no mercado, que a gente comprou a salsicha, a teta de negro e outros docinhos, a gente gastou 129 reais. E a gente comprou o pacote de folha sulfite, não é folha sulfite, é aquelas folhas fotográficas. Que foi a gente mesmo que fizemos tudo sobre os personalizados, né? Então, a gente fizemos, a gente imprimimos aqui em casa todas essas coisas que vocês viram dos personalizados. Do pet, da caixinha de acrílico, da maletinha. Então, foi tudo a gente. Eu tive que comprar um pacote pra gente estar utilizando aqui. Não utilizei todo o pacote, porque eu comprei um pacote com 100 folhas e não utilizei tudo. Mas eu coloquei aqui o valor que eu gastei no pacote, que foi no valor de 51 reais. Porque eu comprei pela internet, porque aqui tá bem mais caro, tá? E no refri, outra vez que a gente foi no mercado, que a gente comprou o refri, os restos dos doces, bateta paga e as outras coisas que estavam faltando, ficou 70 reais. Totalizando tudo, ficou no valor de mil reais e quarenta e um e vinte centavos. Fizemos, só pra recapitular, a gente fizemos salgados, pra comer, a gente fizemos salgados, pão com salsicha, né? Hot dog, porque teve bateta palha e tudo. E pipoca e refri pra servir de bebidas refri. E fora os docinhos que teve na festa. Gente, eu botei aqui pra falar pra vocês, porque eu esqueci de falar no vídeo que eu tava gravando. O bolo do aniversário foi ganhado, minha mãe que comprou as coisas e ela mesma que fez. Então, esse valor que eu vou passar pra vocês não é o valor junto com o bolo, né? E os docinhos também, não teve docinho, beijinho, brigadeiro, esses doces que contêm de comerçado. Porque o meu filho mais velho, Samuel, é alérgico. Então, os doces que tinham na festa, é os que eu gravei na mesa. É relacionado à festa junina que eu fiz fazer, né? Paçoca, pede moleque, doce de banana, tetas negras e os outros doces que eu gravei pra vocês. Então, é isso, eu só esqueci de falar sobre isso. Bom, agora a pergunta, se valeu a pena ter gastado tudo isso pela festinha e tudo mais? Na minha opinião, valeu a pena. Ele não ganhou muitos presentes, mas eu não vou pela questão de presentes. Eu acho que a festa de um ano, principalmente de um ano, né? O primeiro ano da criança, eu acho que é muito importante a gente fazer pra ficar de recordação, né? As fotinhas e tudo. E principalmente esse ano, como eu já falei em um dos vídeos, o livramento que Deus deu na vida do Gael, que ele engoliu um parafuso. Com nove meses, quando ele tinha nove meses de vida, ele engoliu um parafuso. Sem a gente ver, a gente nem sabia que ele tinha engolido. Graças a Deus que, na hora, assim, ele conseguiu, ele começou a se engasgar, mas ele conseguiu engolir. E como eu não sabia o que ele tinha engolido, a gente foi direto pro UPA. E lá, depois que ele fez o raio-x, que teve a certeza que era um parafuso, né? Eu fiquei sem chão, nem os médicos não sabiam o que fazer, porque nunca tinha pegado um caso desse, com uma criança tão pequena, né? Geralmente, é uma criança mais velha. Eles falaram que era a primeira vez com uma criança tão pequena. Então, nem os médicos sabiam como proceder. Então, eu fiquei super desesperada. Então, foi um grande livramento. Podia ter acontecido algo com ele, né? E, graças a Deus, não aconteceu nada. Não teve que passar por nenhuma cirurgia. A gente ficou três dias internados e despediu pelas fezes dele. Então, a gente tava esperando até uma transferência e não aconteceu, porque Deus não permitiu, né? Porque nessa transferência ele ia ter que fazer a endoscopia. Mas a gente ficou internado porque se acontecesse alguma coisa, né? Ia ter que passar por uma cirurgia de emergência. Ou seja, resumindo, não aconteceu nada. Não teve cirurgia de emergência, não teve transferência. Despediu pelas fezes, não machucou ele. Não teve nenhuma sequela, graças a Deus. Então, entre outros livramentos que Deus dá todos os dias para o meu filho. Então, assim, o aniversário de um ano eu quis comemorar. E também porque já tinha o aniversário de um ano do meu filho Samuel. Então, eu ia ver as fotinhos também do ano dele. Por mais que estamos numa pandemia, eu acredito que a gente não fez nada fora do que não deve, né? A gente só chamou as pessoas que a gente só estamos acostumados mesmo, que moram na mesma rua que a gente. Então, a gente não colocou a vida dele em risco. E a gente deixou umas fotos de recordação para ele também. Para o aniversário dele de um aninho, para ele sempre lembrar, né? Que foi feito, que foi comemorado. Então, por mais que não teve muita gente, teve as pessoas mais próximas que ele é acostumado. Por mais que não ganhou muitos presentes, ele foi muito amado naquele dia. Ele curtiu bastante, porque ele estava bem enjoadinho no final da festa, porque ele já estava com sono. Então, a gente não estendeu muito, né? Eu acho que foi só duas horas de festa. Porque quando ele começou a ficar enjoadinho, ele já foi cantar os parabéns já para ser despedido pessoal. Porque a gente também tem que limitar a criança, né? Respeitar o uso, o limite da criança. Se a criança não está feliz com a própria festa dela, já está enjoadinha, já está cansada, não tem por que a gente continuar com a festinha. Porque até porque é o dia deles, né? Então, ele foi muito amado, né? As pessoas curtiam bastante ele. Então, eu não tenho o que reclamar. Eu gostaria de novo esse valor. Eu não achei que foi um valor também muito alto, porque com certeza a gente conseguiu fazer o que a gente queria. As camisetas, os personalizados, a lembrancinha, ficou a coisinha mais linda, a decoração ficou maravilhosa, mais linda do que eu esperava. Eu postei em um dos vídeos a foto de como eu queria, a expectativa. E eu achei que ficou mais linda ainda do que como eu vi na internet. Pessoalmente, foi uma coisa mais linda. Então, não me arrependo de ter feito, não me arrependo de ter gastado esse dinheiro, né? E o meu marido... Esse vídeo foi esse, é mais pra vocês terem uma noção, né? Como vocês viram como foi a decoração, vocês viram o preço também que eu paguei. Então, vocês sabem se pra vocês aí vai valer a pena ou não vai. Foi mais ou menos isso que gastou. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o curtir aqui embaixo. Se inscreve se você não foi inscrito, que isso me ajudou bastante. Compartilha com as mãezinhas que vocês conhecem, as pessoas festeiras, que gostam de uma festa. Essas pessoas que estão lorçando pra saber mais ou menos quanto que vai gastar numa festa. Quantos que se gasta mais ou menos numa festa. Então, esse vídeo ajuda a pessoa a ter uma base, né? De o que ela quer. Já sabe também, nos vídeos dá pra saber a quantidade de pessoas. O tanto que gastou, o tanto que sobrou. Eu mostrei também em um dos vídeos umas coisas que sobraram. Então, dá pra vocês terem uma base aí pra vocês fazerem na casa de vocês. Bom, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Ficam todas com Deus. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.